Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor E hoje estamos com um vídeo especial Mas aqui eu preciso que vocês apoiem com o like de vocês E se inscrever no canal Com o sininho E todo vídeo, todo dia tem vídeo 11 e 18 aqui 11 e 18, e quem não tá recebendo a notificação Se inscreve de novo no canal com o sininho Pra receber a notificação e tentar desbugar Vamos lá então Olha, o fim, hoje eu tenho um desafio Que desafio, Trevor? Não pode olhar lá dentro, não pode olhar lá dentro Bolha, 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 bolha Não, não pode espiar Você não espiou, né? Não, não consegui ver nada Sabe por quê? Ah, nem tem nada, derruba a minha casa Não, não, primeiramente tu vai fazer um sorteio aqui comigo Você vai apertar esse botão Se sair azul, você vai ver dita E se você sair laranja, vai vir um Goku Vai Quem me garante que esse botão aqui não vai explodir tudo? Não vai explodir tudo, não vai te destruir Tá bom Vou confiar em você, Trevinho Podena Mister Mime Nossa, pera, você veio com o Goku? Ah, porque eu sou o Goku Oi, eu sou o Goku Pera, peguei o Vegeta agora Peguei o Vegeta Eu não sei qual que é o seu desafio Mas... Uma coisa Você vai ter que fazer o desafio com a voz do Vegeta o vídeo inteiro Não, 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 nem a pau Por quê, Trevinho? Não, porque senão minha voz vai morrer até o final do vídeo Faz igual de uma babidita Ah, faz Faz é do... 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 Do Freeza daí, o Fim, também Vamos lá Vem cá, o Fim O Fim, o negócio é o seguinte Ó Ó Temos... Temos... Olha aqui em cima, o Fim Olha aqui em cima Caraca, pera É o Goku em miniatura bonequinho? É um monte de bonequinho realistinha do Goku Tá vendo? E aí do outro lado Um exército de mini Vegeta O seu tem mais É como se fossem soldadinhos, entendeu? Só que em versão Dragon Ball O quê? Não, não, que isso? Como assim? O teu tem mais... Quer dizer, o meu tem mais O seu tem mais De não perceber Os dois tem a mesma coisa É, não tem não Foi na sorte, o Fim Ah, então vamos começar, então Esse negócio Ó Quando eu falar já O portão vai abrir Quer ver? Ó Mas pra gente ganhar Como que vai acontecer? Eles vão lutar E o último que sobrar ganhou? É, basicamente isso, sabe? Vamos lá, então 3 2 1 E abre o portão Ai, meu Deus Olha lá Meu Deus Olha isso Olha Nossa, olha essa batalha, gente Nossa, olha o exército de Goku ali, ó Eles estão indo junto, mano Que isso, mano? Isso Vamos, Goku Todos juntos Mano, eu não sei o que vai sobrar, mano O que vai sobrar? O que vai sobrar no final das contas? Vamos ver Meu Deus Olha isso, Fim Você imaginou ver isso no Minecraft, Fim? Ah, não Os Goku estão começando a se favorecer Estou vendo mais Goku do que Vegeta Ah, não Não Vai, Vegeta Isso Isso, meu soldado Vai, Vegeta Vai, Vegeta Vai, Vegeta Vai, Vegeta Vamos, meus Goku E o final das contas vai comer Pera, vai, vai Vai Vai, Vegeta Vai Ah, não Você não está sentadinho ainda Eu estou esperando meus soldados ganharem a guerra Ah, não Vai Nossa É uma fila de... Ah, não Não Olha quem está pulando contigo aí Isso Isso Não valeu Sabe o que eu vou fazer agora, Carlinho? Ah Eles vão voltar para os postos dele Ah A gente vai fazer outra Vamos fazer outra, então? Vamos, vamos tirar esses Goku aqui que sobraram, sabe? E a gente vai colocar vários de novo Vamos fazer o seguinte Vamos poder colocar em tempo real Vamos colocar? É Ah, então, tá Então, manda um Vegeta para mim aí Pera, na verdade eu vou fazer um Vegeta para mim Pera Tó Ah, tu tem? Ó, Viltra Vila, aqui tem tudo Ah, então você tem tudo, então Tenho tudo Então quando a gente combinar, Trevinho, de falar chega A gente para, tá aí Beleza? E aí, beleza, então Vamos lá Boa Beleza, então Se prepara, o Viltra Se prepara Se prepara, Trevinho Eu também vou colocar um monte também, o Viltra E agora o bagulho vai ficar louco Ah, não Meu Goku já quer ir para cima dos seus Vegeta Sério? Estão tão bravos assim? Estão muito bravos Não, o Viltra Não vai Não tá ligado Tô colocando tipo uns 10 Vegeta em cada coisinha Ah, você vai ver O meu Zedita vai ganhar dessa vez, mano Não, não Meus Goku vai ganhar Eles Eles São São Forte Meu Deus Nada não Mano Mas você viu aquele grupinho de Goku que começou a se juntar e pegar os Vegeta, mano? Claro Foi essa vez que eu passei para eles Que isso, mano? Mano, eu juro, mano Parecia tipo Pegou um grupinho assim E começou a andar, mano Começou batendo os Vegeta Meu Deus, mano Eu nunca vi uma coisa dessa no Minecraft, mano Parece que eles tiveram inteligência artificial, tá ligado? Mano, agora eu acho que vai ser uns mil para cada lado, hein? Mano, eu já estou escutando os Goku já querendo bater, mano Ó, quando você falar chega, eu paro Não, tudo bem, ô filho Não, se preocupa Não, tudo bem, então, Trevor Vamos lá, Mr. Miles Deixa eu mudar só uma coisinha no Vegeta Não, não vou mudar para a coisa lá Tá, peraí Ah, não, aí tá certo Ele tá igual o Goku Mas eu não sei por que ele não tá querendo atacar o Goku, mano Ele quer o cara mais bravo com o Goku, mano Ah, ele tem medo Ele respeita muito o Goku hoje em dia, né, Trevor? Você sabe como é, né? Ah, sim, com certeza, ô filho Ué, meu tempo tá doendo já de colocar Pera, você tá apertando um por um? Tu não tá segurando? Segurando uma vez não vai? Dá Vamos ouvir, bora Quando eu falar já, tá ouvindo, não se preocupa Tudo bem, tu é, porra Nossa, tá lagando já Tá mesmo Eu acho que tem Eu acho que eu vou mudar o nome do vídeo Vai colocar mil versus mil soldadinhos Daqui a pouco Os Goku vão sair do Minecraft e vão vir batendo Chega, chega, chega Tá lagando demais já Vamos lá Vamos lá, vai Beleza Três Dois Um E vai Meu Deus Nossa senhora Eu acho incrivelmente que você botou mais ainda Nossa senhora Olha, agora começou um grupinho de Vegeta Juntou um grupinho de Vegeta Vai, grupinho de Vegeta Não, eu acho que você tá lagando muito Nossa, o grupinho de Vegeta andando, eu fim Aqui, ó Pior não Vem, grupinho Vem, grupinho de Vegeta Vai Olha isso, mano Mas olha aqui nesse lado os grupinhos de Goku Pera, tem grupinho de Goku aqui também? É Estratégia Engraçadinho, mano Nossa, mas o grupo de Vegeta aqui tá Mano, olha o grupo de Vegeta aqui, eu fim Vou colocar mais Não, não Sem colocar mais Sem botar mais Sem menos um, eu fim Nada disso Meu Deus, quanto, velho Nossa senhora Olha isso Eu acho que vai demorar um pouquinho mais do que a outra, eu fim Ah, mano Deve ter mil Deve ter mil por aí, eu fim Eu acho, olha Meu Minecraft tá com 30 FPS Agora, meu Minecraft tá 11 FPS agora a pouco Agora voltou pra 40 Deve ter Nossa, mas eu tô, mano Os Vegeta vai ganhar Tô vendo mais Vegeta e Goku agora Não, 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 não Nossa, olha o grupinho de Vegeta Vai, grupinho de Vegeta Vai Olha lá Olha, olha, olha Olha, vai ganhar mesmo Caraca, mano Mano Mano, sobrou muito Vegeta Enquanto você corta uma cabeça Duas nascem Já ouviu essa frase? Já, mano É muito, muito, muito ruim Capitão América Bota, vai Bota, vai Bota, vai O que eu vou fazer? Sobrou 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 o exército aí, meu vinho Sobrou, é Sobrou, é Sobrou, é Sobrou, é Sobrou o exército aí, meu vinho Deixa o like Porque a gente ficou empatado, né O fim Se eles quiser ver o desempate em algum outro vídeo Eles tem que fazer o que, O fim? Deixa o like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Ah, mano Precisa muito do like, mano Você viu essa batalha Foi muito épica, não foi, O fim? Foi muito louca Muito louca mesmo Então valeu, galera Valeu Falou E tchau